Zona de conflito Zona de conflito segura Zona de conflito contestada Zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito contestada Zona de conflito 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 segura. Tá. Vamos ver a zona de conflito. Você tá exposto. Deixa-se. Zona de conflito. Zona de conflito conversando. O índio é de boa zona de conflito. Zona de conflito conversando. Tomamos a zona de conflito. Zona de conflito conversando. Ele să-o capturou a zona de conflito. Tomamos a zona de conflito conversando. Eu sei, né? O índio é de boa zona de conflito. Você está comprometido, te viram. Sou o objetivo de perdida. Esperando, se apresse. Você está comprometido, te viram. 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 Não, 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 não. E o inimigo capturou a zona de fogo. 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 Vámonos! 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 Para a próxima! Trinta segundos! Vámonos! 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 Cuidado! Vámonos! Sona de seu ouvido perdida! Vámonos! Vámonos! Sona de seu ouvido protestada! Sona de seu ouvido perdida! Você está prometido! Te viram! Vámonos! Vámonos! Estão cumprida! Bota 10! Inimigo no sujeito de necessidade! Vámonos!